Boa tarde, meu nome é Rafael Sintra, eu trabalho na IPNIC, é um grande prazer estar aqui no Brasil e apresentar o relatório da IPNIC para vocês. Começando com a visão da IPNIC, que é uma internet global, aberta, estável e segura, disponível para toda a comunidade da Ásia-Pacífica. Essa apresentação é dividida em três partes, que refletem as atividades da IPNIC. Primeiro, é prestando serviços aos membros, apoiando o desenvolvimento da internet na região e cooperando com a comunidade global da internet. Começamos com o prestando serviços aos membros da IPNIC, e a gente começa com a evolução anual do número de membros na nossa região. No ano de 2016, nós tivemos um forte crescimento, continuou um forte crescimento do número de membros, diretos e indiretos, através dos registros nacionais. Nós tivemos um crescimento de 14% no número de membros diretos e 28% no número de membros indiretos. No final de 2016, o número de membros combinados era mais de 12.600. Esse forte crescimento do número de membros se refletiu também nos números de recordes de alocações de recursos de internet, tanto IPv4, IPv6 e ASN. Começamos com as alocações de IPv6, que foi o mais surpreendente. Em 2016, nós tivemos o dobro de alocações de IPv6 referente a 2015, em relação a 2015. Foi muito surpreendente para nós. Indo agora para a IPv4, nós também tivemos um número recorde, como vocês podem ver. E esse número recorde de alocações se refletem também no número de transferências de IPv4 que nós tivemos no ano. Como o IPv4 está se esgotando, o nosso departamento de labs já prevê que, com o atual alocação, o número de alocações de IPv4 que nós temos, o nosso estoque de IPv4 vai se esgotar nos próximos três a quatro anos. E isso está aumentando o número de transferências de IPv4 na nossa região. Não só na nossa região, mas também as transferências interregionais. Vocês podem ver que o número de transferências dentro da região ainda são muito maiores do que o número de transferências interregionais. Porém, indo para o próximo slide, se a gente compara o número de total de endereços de IPv4 transferidos, nós vemos que o quadro muda um pouco. O número de transferências interregionais é muito menor, mas as transferências são muito maiores. O número de endereços transferidos são muito maiores. E um outro dado interessante é que, mais ou menos, dos aproximadamente 3 milhões e 600 mil endereços de IPv4 que foram transferidos em 2016 entre regiões, 94% foram indo para a região da IPNIC. É um dado interessante também. alocações de ESN, também mais um ano recorde. Nós tivemos pouco mais de 900 alocações de ESN em 2016. Esse gráfico é interessante. Ele mostra a carteira de recursos de internet dos nossos membros no final de 2016. 74% dos nossos membros têm ESN, 96% têm IPv4, e o número de IPv6 foi uma surpresa para nós, que pela primeira vez, mais de 50% dos nossos membros possuem IPv6. Então, é uma vitória para a gente. Em relação à segurança de associamento, infelizmente, as taxas de adoção de ROA na nossa região ainda são bem baixas. A boa notícia é que a taxa de adoção está crescendo. Nós continuamos com a campanha Reddit ROA, que promove o uso de ROAs na nossa região. E, no final do ano passado, nós também criamos uma nova ferramenta para gerenciamento de ROAs, e nós esperamos que essa ferramenta vai fazer com que os nossos membros comecem a utilizar mais, e, no final desse ano de 2017, nós teremos números melhores para apresentar. Ano passado, nós tivemos também a atualização do Ruiz. Nós fizemos a atualização para a versão 4, e, durante esse projeto, nós também desenvolvemos suporte para a RDAP, e esse código foi integrado no repositório do RIPE. Nós também criamos, em 2016, a ferramenta WhoWars, que, pela primeira vez, nós temos um histórico dos objetos de Ruiz. Nós já temos um protótipo dessa ferramenta online. O endereço está aí no slide. E nós estamos também trabalhando em uma proposta, em um draft de RFC, para uma extensão de RDAP para consultas de históricos de objetos. E a gente vai estar apresentando esse draft até o final do ano, nas reuniões de ITF, para se tornar um padrão. Indo para o próximo tópico, que é apoiando o desenvolvimento da internet na região, a gente começa com as políticas. Eu não vou falar muito das políticas de 2016, porque foi bem devagar na nossa região. Nós tivemos apenas duas propostas, e ambas não atingiram consenso e voltaram para o mailing list. Mas, na nossa última reunião, que foi a IPNIC 43, que aconteceu no Vietnã, em fevereiro desse ano, nós tivemos três propostas. Duas propostas não atingiram consenso e voltaram para o mailing list. A primeira é a proposta 116, que é a proibição de transferência de endereços IPV4 no bloco final de barra 8. E a proposta 118, que é a não necessidade de política na região da IPNIC para transferências, que é uma proposta para ficar parecida com o que acontece atualmente na região do RIPE. A proposta que alcançou o consenso foi a proposta 117, que é o gerenciamento de endereços de IPV4 retornados. Que propôs que os blocos do espaço 103 barra 8 retornados serão colocados no pool final, no pool do bloco final barra 8. E os blocos retornados fora desse espaço vão para o nosso recovery pool. 2016 também viu a criação da Fundação IPNIC. Essa fundação tem como objetivo assegurar recursos alternativos para as nossas atividades de desenvolvimento da internet na região, através de suporte técnico, treinamento e bolsas. Então, ela foi incorporada em setembro do ano passado, e esse ano de 2017 é o primeiro ano de operação da Fundação IPNIC. Indo para o último tópico agora, a cooperação com a comunidade global da internet. A gente continua, através de várias atividades, cooperando com governos, entidades, organizações, empresas, tentando promover a nossa visão de uma internet aberta. Temos várias atividades aí, mostrando no slide. E continuamos a colaborar com os nossos irmãos e os outros registros regionais. Só destacar aí que, juntamente com a LACNIC, nós apresentamos relatórios de implementação de IPV6 na PEC-TEL 53 no Peru e a 55 no México. A nossa próxima conferência será em Taiwan, em setembro. As inscrições já estão abertas, estão todos convidados. E se vocês quiserem se atualizar com todas as notícias da IPNIC, eu convido vocês a conectar-se conosco na sua rede social preferida e também acompanhar o nosso blog, que tem sempre vários artigos diversos sobre a internet, não só sobre a nossa região, mas a internet como um todo. E é super ativa, é muito interessante. Isso é tudo que eu tenho por hoje. Muito obrigado. 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 Obrigado.